Bom pessoal, saí a noite agora pra dar uma voltinha, são 10h02 E aí quando chegou ali na Via Expressa, cara tudo travado, travado, travado Olha só, isso aqui é a saída de Coqueiros, ó Do bairro Coqueiros, pra ir pro centro de Florianópolis Eu vou entrar ali na Via Expressa pra vocês verem que loucura que tá isso Carnaval de Florianópolis é isso aí, não é fácil, ó, pra quem vem de carro, tá aí ó Hoje é sábado Hoje é sábado de carnaval e tá essa loucura aí, meu Deus do céu A Via Expressa aí, ali, tá entupida Tá entupida E aí eu entrei aqui em Coqueiros, fiz um... uma manobra ali pra poder sair daquela fila que tá uma loucura Não sei nem onde é que vai Eu vou pegar essa fila de novo pra ir até lá no centro só pra ver Muita doideira Tem que ter muito cuidado, meu Deus Ó pessoal, tava vendo um vídeo agora falando em... falando em Citycom Um cara comprou uma 2015 usada E achou que tenha sido um bom negócio e tal Comprou ela, tava bonitinha Só se ferrou, quebrou roda e teve gasto, a carenagem toda estourada Cara, comprar, comprar moto usada é como comprar carro usado também Tu nunca sabe o que tu... na mão de quem ficou, né? E esse cara fala mal da Citycom se nunca teve uma zero Isso tá errado Eu posso falar mal se eu tenho uma zero Se eu peguei uma zero e é como ele falou, né? Um problema crônico e tal E não existe problema crônico de roda de Citycom Não existe, tá pessoal? Tipo assim, ah, o cara fez besteira, quebrou a roda, mandou soldar Mandou soldar e aí, claro, vai partir, né? Eu tô na minha sétima Citycom, nunca tive problema de roda de Citycom, cara E aí eu fiz até comentário na coisa dele Ele pegou uma bichada, né? Uma moto bichada Ó pessoal, eu tava vindo pela Via Expressa E esse movimento todo aí, ó Aí eu peguei, entrei ali, ó Entrei ali e botei a câmera E dei o balão ali pra você Pra pegar a Via Expressa novamente Olha só a loucura que tá isso Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco pistas Aqui tem cinco pistas, pessoal Tudo lotado aqui, ó Olha, eu peguei Olha Eu peguei aqui, ó Eu entrei ali, ó Ali Aí eu vi aquela, ó Aquela Lá é a de coqueiros que eu falei pra vocês ali, ó A entrada na ponta aqui, ó Tá tudo travado Tá tudo travado Tudo travado Tudo travado Ó, o Sambódromo é lá, ó Lá que tem o desfile Eu não sei se é por isso que tá, tá dando essa Essa fila toda, ó Cara de pé ali, passando por cima da ponta Não pode Como diz o pessoal, né No carnaval vale tudo Fazer o quê? Ó, tá fechado lá Quem vai pro Sambódromo, ó Tá fechado Por isso que tá essa fila toda Daí o pessoal vai tudo Tá sendo tudo desviado pra Pra beira-mar, ó Não passa, não passa ali, pessoal Lá é só pra quem vai desfilar Ou vai de pé Pro, pra, pro carnaval Olha que loucura que tá isso A outra coisa também, pessoal Ah, hoje Ó, o pessoal indo de pé lá, ó Eles guardam o carro por aqui E vão de pé É bacana curtir o carnaval Hoje também eu comentei num Num vídeo que eu vi também De um cara com uma Uma yamaha, acho que pequenininha Acho que era Não me lembro mais Cara, o cara Passou em sinal fechado Passou em sinal fechado Passou em faixa contínua Faixa dupla Que não podia ultrapassar Ultrapassou Um cara fazendo manobra Ele não esperou o cara fazer manobra Ainda disse que quase levou um pacote Olha, o cara todo errado Olha, pessoal O pessoal indo pra cá Porque eles vão estacionar o carro pra cá Assim, ó Pra ir no carnaval Olha só, pessoal Que loucura que tá isso E o cara E o cara ainda xingou O cara da moto Depois pegou uma caminhoneta Ah, era um cara de Camboriú também Esse era um Acho que era de São Paulo E teve um cara aqui de Camboriú Que Tinha um caminhão parado aqui Mas a pista tinha uma caminhoneta aqui Ele passou entre o caminhoneta E o caminhão Só que a caminhoneta tava com a traseira Só com a traseira no caminhão Ele já ia entrar Não é o cara não Disse que o cara fechou ele Não é fechou A pessoa também Tem que ter consciência daquilo que faz, né Fechar aqui Não pode ficar falando mal dos outros Ou brigando no trânsito Por causa de um erro dele, né Eu falei pra ele Que Que o erro foi dele Pode ainda xingar o cara É feio fazer isso, né pessoal Eu não Eu não curto, cara Eu não curto mesmo Eu não xingo ninguém Não brinco com ninguém Eu acho que é Bem legal a gente viver desse jeito Não pessoal Não é propaganda Mas o meu irmão Eu vi uma propaganda E eu Eu nem acreditei que era Daí ontem eu tava no aniversário Ontem não Dia 8 Sexta-feira Quinta-feira Eu tava no aniversário do meu irmão E meu irmão falou Que o McDonald's Voltou com o McFish Aquele Aquele Sanduíche de peixe Oh, eu adoro Aí ontem mesmo Eu já fui lá E já comprei o meu Tava com vontade De comer esse McFish Oh, parou alguns anos Mais de 10 anos Acho que ele ficou Fora Ou quase 10 anos Ficou fora Eu gosto do McFish Quem não gosta do McFish E é só pra Fiz de conhecimento mesmo De saber, né Que voltou Pode ser que Alguém aí De vocês goste E voltou o McFish Pessoal Eu acho que eu vou Passar ali Por dentro De Florianópolis Ali Pela Pela Mauro Ramos Avenida Mauro Ramos Pra ver Como é que tá Esse Essa muvuca aí Falei mal Do cara que saiu No sinal fechado Não Mas ele passou No sinal fechado Eu não passei Eu só achei Que ele ia abrir A gente não tem Que achar nada A gente tem que esperar Abrir, né Mas é que ele fez Várias coisas erradas Por isso que eu falei Desse cara Ó Vou passar aqui Ó Tem um buracão Ali nessa saída Ó Pessoal Tudo Indo pro Opa Passando Tudo indo Aqui Ó Era Era um Pointzinho De quando eu era Solteiro Aqui Tem um Tem um Um Como é que é Um Um drive Ali Caesquidum Acho que era o nome Se eu não me engano Era Caesquidum E Aqui a gente Colocava os carros Nessa praça aqui Ó Era tudo Tudo brita Né Brita Barro Sei lá E a gente Botava o carro aí E eles vinham Com aquela bandejinha E colocava No vidro do carro Acho que era Caesquidum E sempre teve Eu não sei se continua O Caesquidum Aí Não sei É bacana O pessoal Vim pra Vim pro carnaval A minha sogra Já partiu Em 2019 Mas ela Adorava o carnaval Cara Ela Ela curtia O carnaval Assim Não Ir no carnaval Mas ela Mas ela adorava Ver o carnaval Na televisão Nossa A gente ia pra lá No carnaval Ela Passava a madrugada Na frente da televisão Aí no outro dia Ela comentava Ah Que o Que o Como é que é Que o É A escola de samba Tal Isso Aquilo É bem bacana Acabei de me lembrar Pessoal De dar um salve Pra galera Aí Muito obrigado Para os inscritos Obrigado Pra quem Assiste meus vídeos E hoje Eu tava Lá na Royal Enfilo Tomando um café Lá com o pessoal Que eu vou todo sábado E Foi um vizinho meu Que tem uma 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 Royal Enfield Uma Himalaia E ele falou Que Tá adorando Meus vídeos Um salve Aí Pra o meu amigo Meu vizinho Especial pra ele Que falou comigo Hoje Eu não Eu não falo O nome do pessoal Porque Eu ia falar Peguei um papelzinho Comecei a anotar Cara Mas são Na época Tava quase mil Inscritos E aí Eu não Tive coragem De 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 falar Porque Se eu falasse O nome de um Outros Iam ficar Triste Né Porque E aí Então eu mando Um salve A todos Que curtem Meus vídeos Um salve Especial Para os Inscritos E agradeço E agradeço E agradeço É gostoso É gostoso É gostoso fazer Esses vídeos Sabe Até Eu não ia Eu saí Só pra dar uma voltinha Mas o movimento Tá tão Tão pesado Ali Cara Tão pesado Que Eu digo Ah não Vou mostrar pro pessoal É que Alguém queira vir Amanhã Alguma coisa Aí Pra Pra cá Já Tem que saber Que vai enfrentar Fila É legal Tá pessoal Não é pra deixar De vir não Porque Esse negócio De fila Aí faz parte Tá Peraí Peraí Tô olhando Aqui pra ver Se Valeu Valeu Obrigado E Entendeu Esse negócio Aí que eu fiz Os comentários Ali Nos caras Ali Porque Poxa Eu Eu acho Errado Ficar Ainda brigou Com o cara Da caminhoneta Ainda Tava errado E Tava se achando Certo Tá errado Cara O cara O cara Tava Como O caminhão Tava Aqui Assim Na traseira Desse carro E a caminhoneta Tava aqui A caminhoneta Normalmente Ia pra frente Do caminhão E já Tava com a sinalera Ligada E Ele não Quer nem saber E tocou E ainda Xingou O cara Da caminhoneta Tá errado Acho que A gente Tem que Ter respeito No trânsito E Uma noite Gostosa Eu tava em casa Hoje eu trabalhei Pra caramba Lá Fazendo os negócios lá em casa lá que precisava fazer e aí tomei um banho, jantei, jantei não, comi uma empadinha empadinha de camarão e aí resolvi dar uma voltinha mas a câmera fica aqui eu deixo a câmera agora dentro da caixinha da moto então quando eu saio aí se precisar eu coloco e hoje eu precisei a noite de carnaval travado em fraianópolis também o trânsito está bem pesado aqui o pessoal bota o carro daí o pessoal fica cuidando aqui o pessoal hoje eu vou dar uma receitinha de um macarrão miojo que eu adoro me lembrei agora da receita eu adoro miojo até nem tem faz mais de dois meses que eu não como miojo mas é uma coisa assim que aqui ó eu não sei se passa tá eu tô passando por aqui mas tô não passa assim passando a receita de macarrão miojo que eu faço é uma delícia eu eu amo o prato quando quando eu faço macarrão miojo assim geralmente eu faço de frango ou de carne né eu coloco para ferver são três minutos né aí um minuto e meio eu pego o garfo e deixo a água ferver e coloco o macarrão dentro né com a água fervendo né com a água fervendo valeu e aí ele tá fervendo a água bota o macarrão miojo dentro aí tampa a panelinha e deixo deixo um não não tampo tudo né deixar abertinho e aí e aí o que que eu faço um minuto e meio uma alma tudo no cronômetro tá um minuto e meio eu vou lá pegar o garfo e mexo ele mexo ele minuto e meio aí com dois minutos aí o que que eu faço nesse nesse meio tempo eu vou lá pego uma a a a não tá aqui ó a minha visão atrapalhar a câmera não tá aqui a minha visão não é não eu eu já botei aqui ó eu tenho aqui o suporte né já botei aqui já botei aqui a bota mas no não eu filmo coisa assim que eu vou passear eu leva a câmera valeu boa noite e aí bacana né e aí é que eu olho por cima da câmera né a câmera tá abaixo da minha visão e aí a e aí o que acontece aí com eu pego o prato eu coloco um requeijão e coloca aquele pozinho da do que vem no meu hoje aí eu pego requeijão mistura aquele pozinho aí com 2 minutos e o macarrão meu já pega aquela água do macarrão miojo e coloco a assim umas duas colherada de de água né coloco naquele requeijão com com aquele temperinho que vem junto aí faço um caldo assim um caldo meio grosso até aí quando quando eu termino de cozinhar por uns três minutos eu desligo a panela e te escovo a água do macarrão tiro toda a água e coloco só o macarrão ali dentro junto com aquele molhinho do coisa e mexe ou pensa num macarrão miojo gostoso é uma delícia tá pode fazer que eu garanto essa é a receitinha de hoje pessoal tá bem legal essa receita aí eu adoro até falar nisso eu tenho que comprar os macarrãozinho hoje a minha filha tá vindo pra cá de lins e e ela e a carol e a menina aquela aquela é casada né elas moram lá em lins olha que bom que movimento vocês vão vendo movimento aí pessoal lá de esquerda e vão chegar segunda-feira porque vão passar em curitiba na casa de uma amiga dela vou chegar amanhã seis e meia lá em curitiba e a noite já vem pra Florianópolis e vão chegar mais seis horas da manhã aqui em Florianópolis aí vão passar uma semana aqui comigo vai ser bem legal eu adorei ela tá vindo entendeu pessoal aí olha só o movimento que eu peguei esse movimento aí eu peguei lá no começo da via expressa mas eu não imaginei que era da do carnaval achei que era algum acidente ali pra frente olha só bom quem vem pro carnaval pessoal vem vem festejando aí nessa fila é bem legal vale a pena pegar a fila e aí não deixem de vir porque essa fila não tá ó já tá ó já tá mais ali que perto ó essa fila já teve mais longe pessoal olha só bacana ó ó ó aqui ó ó já acabou a fila ó já teve mais longe pessoal e aí 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 ó ó viu vai rápida fila ó oi o cara o cara tava num pau esse cara ali ó ele tava pelo lado esquerdo até achei que ele ia passar pelo lado esquerdo oi tá uma noite tão gostosa Ah, pessoal, troquei o óleo de novo Vocês já viram aí no shortzinho que eu coloquei Óleo de 5 mil quilômetros Eu tinha trocado com 11.137, se não me engano E agora troquei com 16.288 Aí perguntei pro cara que tirou o óleo Ele disse que não, que o óleo tava bom É aquele Motul 5 mil mais Acho que é esse o nome Top, tá? Adorei, ter trocado com 5 mil Trocado com 3, 3 mil É muito pouco, porque eu rodo muito Eu peguei a minha moto dia 1º de novembro Eu faturei ela dia 30 de outubro Que foi o último dia do mês Dia 30 ou 31 Dia 1º eu peguei ela Tá com 16.342 Eu rodo bastante pra ficar trocando 3.000 Eu tinha uma coisa pra falar pra vocês Ali sobre a moça, sobre a city com Me lembra o que que é Sobre os acessórios da city com Os acessórios que eu acho importante na city com É... O que eu acho importante mesmo Muito importante é esse freio de estacionamento Aqui que você já conhece, né? Tem aí no canal, o vídeo Vou ver se bota um shortzinho aqui em cima, tá? O outro acessório importante, muito importante e muito bom é esse piloto automático aqui Que é um piloto mecânico, né? Muito bom, muito bom mesmo E outro acessório que eu acho super importante é esse aqui, ó Esse que eu fiz aqui, ó Que fica bem na frente O celular fica bem na frente da... Da visão da gente, sabe? A gente não desvia Quer ver? Vou até botar agora Apesar de que aqui não é um lugar muito bom pra parar Mas eu vou parar e botar Sabe? Aqui, ó Então ele fica bem na frente aqui, ó Muito bom Muito bom mesmo Sabe? Então, é... Esses acessórios aqui eu acho importante Esse espelhinho Muito top durante o dia, sabe? Durante a noite não vale nada pra mim, tá? Eu não uso ele à noite Mas durante o dia é fantástico É fantástico, tá? Fantástico mesmo Muito, muito bom mesmo Então, esses acessórios aqui, pessoal E... São muito bons, assim, no dia a dia Pra viajar Pra viajar É aquela... Essa... Esse suporte aqui do Alforjo Que eu mandei fazer Que aí eu boto a minha... A minha malinha ali Nossa, é... É tudo de bom Levo a minha gasolina aqui do lado esquerdo Levo a coisa aqui do lado direito Levo na caixa lá atrás Levo embaixo do banco Sabe? Então, são acessórios Então, são acessórios, assim, super importantes Que eu tenho na minha... Se te consabe? Eu... Eu gosto Desses acessórios Que eu coloquei Isso são acessórios Que não... Na realidade Isso aqui vende na Shopee Mas é diferente, né? Não é de alumínio Isso aqui foi... Foi mandado fazer, né? Quem mandou fazer Mandou fazer de alumínio Eu ganhei isso aí Isso aqui eu mandei fazer Eu comprei esse... Esse... Essa peça aqui Esse ferro E... Levei pro torneiro O torneiro fez pra mim Tá? E o cara que mexe com o vidro Ele que botou o cabinho aqui pra mim Sabe? Muito bom isso aqui Isso aqui Esse sistema aqui É... É fantástico isso aqui, ó Isso aqui é uma coisa muito boa Usa muito pouco Mas quando usa, usa, sabe? Também tenho aí... E isso aqui que eu fiz também Que o celular fica bem aqui na frente É muito... Olha, muito bom mesmo Porque tu não desvia, sabe? Tu fica com a cabeça aqui olhando Só dá uma abaixadinha no olho aqui E... E... E ver o que... O que tá acontecendo, sabe? Tipo um GPS Coisa assim É... É muito legal E esse espelhinho aqui também É importantíssimo Sabe? Esses são os acessórios importantes Que eu acho na... Na sitcom Se tem mais algum aí Que vocês têm na sitcom de vocês É... Pode comentar aí, pessoal Tá? Eu gostaria de saber Com quantos mil mil quilômetros Vocês trocam o óleo da... Da moto de vocês Da moto Ou da scooter Não sei Se vocês trocam com cinco mil Com três mil Com mil Porque o normal O pessoal troca aí da CG Com mil quilômetros Eu acho Eu acho assim um absurdo Trocar com mil quilômetros Um óleo Mas é um óleo mais barato Né? Mas mesmo assim Trocar cada mil quilômetros Não sei Eu fui numa oficina mecânica Esse tempo atrás Mas o cara disse É, não existe moto É... Óleo de três mil Nem de cinco mil É tudo mil Aí eu digo Eu não vou nem discutir Com o cara Não deixei quieto Pedei as costas E fui embora E fui procurar Estava procurando um óleo De cinco mil Que fosse bom E o cara tem uma oficina mecânica Aí ele disse Eu não tenho óleo de três mil Eu digo Eu já troquei contigo Com óleo de três mil Ah, se tu rodou com três mil É problema teu Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite Um bom carnaval a todos vocês, tá? Obrigado aí pelo carinho Um abraço E aí 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 E aí